Pessoal, olha só que maravilha de bolo que eu acabei de preparar pra nós merendar. Só que eu quero saber de vocês aí nos comentários qual é o nome desse bolo. Bora, bora, vocês cuidem aí. Bolo de... Tô vai dizer? Não, não. Quero que vocês deixem lá nos comentários o sabor desse bolo. Bolo de... Qual o nome desse bolo? Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra eles. Mostre, mostre, mostre. Peraí, viu? Deixa eu dar uma dentada. Deixa eu dar uma dentada. Bota aqui. Pra primeira pessoa que acertar e deixar a resposta certa, só vale a primeira. Vou fazer um bolo especialmente e vou... Faço. E vou mandar lá pelos correios. Como tu não faça... Faço. Agora, cuida, cuida. Corre lá. Que ainda dá tempo. Olha, vocês... Deixa lá nos comentários. E vocês deram fé do meu copinho da escola, olha? Que eu guardo até hoje? Copinho azul. Bora. Hummm. 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 Hummm.